Eu achava que o TJ de Luca era foda, mas ele não é foda, ele é muito foda Vem xeraca, vem xeraca que meu pirô tá solteiro Vem xeraca, vem xeraca, vem xeraca que meu pirô tá solteiro Oi pode vir, então pode vir piranha, pode vir sem medo Vem xeraca, vem xeraca o que? Meu pau tá solteiro Vem xeraca, 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 vem x ta daora taradh ganzota fazendo me movimento Tira e bota bota tira a piroca de dedo eu tiro o boto boto tira a piroca cê ligou cê ta cê ta sê ta sê ta prendendo a cabeça cê ta cê ta sê ta Tá machucando pau Se ligou, se ligou, se ligou Aí mete, 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 mete a boca na pica Aí mete, 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 mete a boca na pica Aí mete, 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 mete a boca na pica Aí mete, 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 mete a... Ela fica indecisa, o cachorro tá piscando Pra quem que vai dar primeiro Ela fica indecisa, a cachorra tá piscando Pra quem que vai dar primeiro Ô mulher, ô mulher, pode vir Ô mulher, ô mulher, pode vir Pode movimentou, pode movimentou Pode movimentou, o copal vai entrar Desce uma olhando, sabe secar Desce uma olhando, sabe secar Desce uma olhando, desce uma olhando Desce uma olhando, desce secar Faz o movimento, faz o movimento, faz o movimento, o copal vai entrar Faz o movimento, se ligou? Faz o movimento, copal Agora escuta falar tua amiga até escode, né? Quem tá ligado que o bravo tá idosa DJ Deluca Aê, lempa o ouvido aí nessa porra escuta